Olá, olá, bom dia pessoal. Então assim, estamos iniciando mais uma aula aqui, mais uma vídeo-aula voltada para as turmas do oitavo ano. Então assim, hoje eu vou estar aí concluindo o capítulo 2, vou estar falando aí do que ficou faltando do capítulo 2. Então hoje assim, vai ser bem rápido, porque foram só alguns aspectos, mas são aspectos importantes que ficaram faltando. Então hoje eu vou estar concluindo isso, ok? Então gente, a gente está na última aula, viu as questões aí voltadas ao espaço geográfico, mudanças de comportamento do homem no espaço geográfico. Como a movimentação, por que algumas áreas são mais ocupadas que outras. E hoje a gente vai estar concluindo falando sobre características populacionais de uma forma geral. Ou seja, como que a população mundial está se comportando, principalmente com relação à questão da faixa etária, da longevidade. Porque se a gente parar para pensar, cada país tem a sua particularidade populacional. Alguns países têm mais idosos, alguns países têm menos, alguns países têm mais jovens, mais crianças. Mas a gente tem que entender por que isso acontece. Então assim, por que alguns países possuem uma quantidade de idosos maior do que outros? É porque esses países conseguiram atingir um nível de desenvolvimento, uma qualidade de vida, onde as pessoas estão conseguindo viver mais. Então um país onde a qualidade de vida é uma qualidade de vida boa, a tendência é que a população idosa, vamos dizer assim, ela cresça e continue crescendo. Já aqueles países que não têm uma situação social e econômica, principalmente social, ainda muito boa, não conseguiram chegar ao nível de desenvolvimento legal, a expectativa de vida, ou seja, a longevidade das pessoas ainda não é muito alta. Então as pessoas não atingem idades muito avançadas. Ou seja, o número de idosos é menor. Isso aí a gente observa com relação às pirâmides etárias. Vocês lembram? A gente já viu isso, até vocês já estudaram isso no sétimo ano. Pirâmides etárias são aqueles gráficos que mostram as características populacionais de um país. E vocês aprenderam, e a gente está revendo aqui, mas rápido, só fazer um relembrando, que toda pirâmide etária com a base larga e o topo estreito significa o quê? Que esse país é um país que ainda não é um país desenvolvido, é um país ou subdesenvolvido ou em desenvolvimento. Agora, se você pega um país onde a base vai se estreitando e o topo vai ficando mais largo, esse país ou é um país desenvolvido ou está caminhando para o desenvolvimento, ou seja, que a população está vivendo mais. E uma outra característica também de uma população de um país onde a qualidade de vida é uma qualidade de vida boa é que em um país onde há um desenvolvimento, a quantidade de crianças vem diminuindo. Por que isso acontece? Porque em um país desenvolvido, o nível de informação acaba fazendo com que as pessoas tenham consciência em relação à importância, a questão da responsabilidade em relação a ter filhos. Nos países desenvolvidos também tem uma outra questão importante que é a presença maior da mulher no mercado de trabalho. Então, isso é um fenômeno hoje muito interessante, ou seja, as mulheres estão presentes no mercado de trabalho, então a carreira hoje vem em primeiro lugar. Então, muitas mulheres que não dependem mais da figura masculina, elas se realizam primeiro profissionalmente e a maternidade fica em segundo plano. E quando elas pensam em ter filhos, elas já estão com uma idade relativamente elevada, ou seja, 30 anos. Elevada para a questão de filhos, acima de 30 anos. Então, a tendência é que quando elas pensam em ter filhos, na verdade elas tenham um, no máximo dois filhos. Porque elas também têm, elas e as famílias, têm consciência de que filho é muita responsabilidade, a questão dos gastos que uma criança vai ocasionar. Então, tudo isso mostra, é bem observado em países desenvolvidos. Diferente dos países pobres, onde a quantidade de crianças é muito grande em relação a adultos e jovens também. Ou seja, você tem muito mais crianças do que nos países desenvolvidos. Outra questão também em relação a esse envelhecimento nos países desenvolvidos tem a ver com a questão dos avanços da medicina também. Ou seja, hoje a gente tem aí muitos tratamentos, muitos medicamentos que acabam favorecendo o tratamento de doenças que até então, elas acabavam matando muito. E isso aí hoje faz com que as pessoas também que têm acesso a esses tratamentos, essas pessoas vivam mais e tenham uma qualidade de vida melhor também. Tá bom, gente? Então, assim, hoje realmente era uma aula mais rápida mesmo, era mais uma conclusão do que ficou faltando falar essa parte aí do envelhecimento da população mundial. E o que vai acontecer? Eu vou pedir para que vocês façam os exercícios que estão faltando aí do capítulo 2, que são os exercícios das páginas 416, 417 e também das páginas 423, 424, 427, 428, 429 e 430. Tá? Então, esses exercícios parecem muita coisa, mas não é não, porque tem muito texto. Então, eu queria que vocês fizessem esses exercícios. Por quê? Porque a nossa próxima videoaula vai ser uma aula só de correção de exercícios. Eu passei exercício na aula passada, estou passando exercício hoje. Tem um exercício de revisão na plataforma, mesmo corrigindo na plataforma, eu vou fazer um comentário sobre esses exercícios aqui com vocês. Então, é muito importante que na próxima videoaula vocês estejam aí participando, porque vai ser uma aula, de repente, até um pouquinho mais longa, mas voltada só para isso, para a correção de todos esses exercícios que eu tenho passado para vocês aí. Tá bom, gente? Então, assim, façam as atividades, não deixem de fazer, acompanhem as videoaulas, tá? E busquem aí, está fazendo tudo que todos os professores estão passando para vocês com o maior carinho, tá ok, gente? Então, até a próxima e um abraço.